Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje tá tudo muito gringo nesse canal, eu espero, nesse vídeo. Hoje eu vou ensinar pra vocês aquela maquiagem super, super, super famosa e gringa, gringuística, que a Bela Hadid, bem dizer, lançou, né? A maravilhosa, gente. É aquela fox eyes maravilhosa, que deixa aquele olhar sexy, puxado. Então vamos aprender agora. Então vamos começar, gente, esse super tutorial gringuístico. Ó, pra começar, primeiro a gente tem que dar um jeito no cabelo. A Bela, por exemplo, sempre usa o cabelo assim, ó, puxadão, que aí dá aquela... como se fosse uma cirurgia. Puxa tudo pra cima. Isso foi o gato. Voltei. Então, gente, primeiro a gente vai fazer o cabelo, que a Bela, por exemplo, ela tá falando sempre, puxa o cabelo assim. O que que eu vou fazer? Vou fazer um penteado que eu sempre vejo ela usando. Vou separar a minha franja. Ó, deixa separado aqui mais ou menos. E vou pegar, olha só, o truque que o pessoal tá usando bastante. É assim, quando a gente pega duas mechas aqui e puxa, ó. Eu não sei se tá dando pra vocês verem com essa franja aqui no meio. Mas, olha só, eu vou mostrar aqui no olho, ó. Quando eu puxo, ó. Conseguem ver a diferença? Então, eu vou pegar aqui uma mecha. Ó, peguei um negocinho aqui pra prender minha franja. O importante é pegar o cabelo aqui, ó. Eu vou prender ele lá no alto. Ó, metade do cabelo. Tipo aquele penteado que a gente amarra aqui em cima, tá? E aí, sabe essas pomadinhas de cabelo que o seu marido usa, provavelmente? Seu irmão, seu pai. Essas pomadas modeladoras. Eu vou pegar um pouquinho dela. E com uma escova, eu vou puxar esse cabelo todo. Ó, gente, vou passando. Adeus cabelo limpo, tá, gente? Isso aqui depois é só lavando. Depois que eu passei uma quantidade boa, ó. Vou puxar o máximo... Opa, a franja não. O máximo que eu conseguir com a escova, ó. Agora, gente, ó. Eu vou amarrar aqui no alto. Puxando bastante. A cabeça vai até doer. Aí, eu vou usar um truque que eu amo, ó. Com um pincelzinho de sobrancelha, gente. Eu venho ajeitando esse cabelo agora, ó. Eu vou pegar mais um pouquinho da pomada. Eu vou passar aqui na minha franja. Eu vou trazer ela toda pro lado. Vou deixar ela certinha. Ó, e agora eu vou prender essa franja aqui atrás. Pra dar um acabamento aqui, gente, eu vou pegar uma mexinha. E vou passar aqui em volta da xuxinha. Fala se eu já não tô uma bela radite da vida. E agora vamos pra maquiagem, gente. Vocês sabem que essas peles dessas gringas, dessas modelos, é tudo assim, natureba, né? Então, vou fazer uma pele mais natural. Vou começar hidratando. Vou usar hidratante da MAC. Esse hidratante é pra pele oleosa. Pra hidratar minha pele toda. Não vou passar primer, gente, de base. Eu já vou vim com essa... Essa... Essa base da Vulte HD. Eu vou também, né? Tem o rato aqui. Vou espalhar com o pincel pra ficar um efeito mais natural. Agora eu vou pegar o corretivo da Maybelline. Espuma bem esse corretivo. Esse corretivo não tem tanta cobertura. Por isso que eu peguei ele, pra ficar mais natural. Eu vou fazer o contorno só em pó, tá, gente? Então agora eu vou selar com o pincelzinho. Vou selar essa pele. Tô usando pó da Mahab. Agora eu vou começar a fazer esse contorno. Vou usar a paletinha Lovely da Ruby Rose. E eu vou marcar bem. Porque ela tem o rosto aqui bem marcado. Nariz. Gente, eu deixei esse nariz bem fininho. Ela não usa muito blush. Por exemplo, blush rosadinho. Eu vou usar assim, ó. Um rosê mais queimado. Só pra não falar que não usei. Elas sempre estão com a pele bem iluminada, né? Vou usar o iluminador da Ana Paula Marçal, então. Então eu espalho bem pra ficar só aquele glow, sabe? Não dá pra ver onde começa, onde termina. Agora o super truque. Não dá pra ficar sem. Vou pegar um pozinho translúcido. Com a esponjinha de pó. Eu vou marcar bastante aqui, ó. Deixa aqui fazendo esse baking pra ficar mais marcadinho o rosto. Pra ficar mais contornado. Gente, então vamos lá. Agora o super truque. Eu não sei se vai dar muito certo, mas vamos tentar. Tem gente raspando a sobrancelha, né? Mas aqui a coragem não está presente. Ao invés de raspar a minha, eu vou tampar o finalzinho dela. Porque as gringas fazem assim, ó. Com a sobrancelha pra cima. Que aí é o que ajuda a levantar. A minha é bem escurinha no final, mas vamos tentar. Vou pegar um corretivo. Esse aqui é o Vanilla da Maquie. Vou passar no finalzinho da minha sobrancelha. Ó, e agora eu vou ensumar aqui um pouquinho. Não muito também pra não tirar. Aí agora eu vou desenhar ela puxando pra cima com a sombra. Olha, gente. A diferença de uma pra outra. A minha desceria aqui e eu levantei ela pra cima, olha. Com o pincel sujo mesmo. Não. Vou pegar mais produto. Vou iluminar aqui pra tampar mais um pouquinho esses pelos. Com o mesmo iluminador que eu usei. Agora que nós vamos começar o truque, gente. Com o mesmo produtinho que eu usei pra fazer contorno, que é essa paleta Lovely. Eu vou fazer um esfumado puxando tudo pra cima. Mas é aquele esfumado que você não consegue ver, sabe? Olha só. No outro vídeo eu mostrei pra vocês que essa paleta era fácil de quebrar, mas a sombra preta quebrar é o fim. Tá tudo sujo aqui. Eu vou pegar o marronzinho aqui da paleta, que não dá pra mostrar. Mas ele é um marrom cinzentado. Com esse marrom cinzentado eu vou fazer como se fosse um delineado aqui imaginário. Com a sombra mesmo. A gente não pode ver essa marcação aqui como se fosse um delineado, tá gente? Então quanto mais a gente puder esfumar. Com o mesmo pincel eu vou começar a sujar aqui, ó. No inicinha do meu olho. Como se eu fosse fazendo um delineado aqui, ó. No canto interno. Encontrando com o meu nariz, ó. Agora eu vou pegar uma pastinha de sobrancelha. Essa daqui é da Mahave. Com a cor acinzentada. E vou fazer um delineado aqui. Não vamos usar delineado preto. Ó, vou fazer um delineado bem discreto. Com a pastinha de sobrancelha. E aqui também no inicinho, ó. Eu pego o pincel chanfrado, é a parte maior, que é onde tem a pontinha. Eu encaixo no meu olho dentro e puxo. A gente não termina o delineado. A gente faz o rabinho e a pontinha. E agora com aquele mesmo pincel eu dou uma esfumada nisso daqui. Agora eu volto com um pouquinho do marrom, gente. O marrom cinzentado e dou mais uma esfumada aqui, ó. Agora rímel. Mas mais um detalhe muito importante. É mais rímel e se for colar cílios, só no finalzinho do olho, tá? Pra ajudar nesse puxadinho. Ó, eu vou colar os cílios. Mas eu vou partir, eu vou pegar esses cílios da Macrylan e vou partir ele. E vou pegar só o finalzinho desses cílios e vou colar. Cortei, ó, bem pequenininho. Vou passar a colinha aqui da Macrylan. Enquanto isso, gente, ó. Vou varrer esse pozinho aqui agora. Olha, já dá uma marcada já bem legal. Agora eu vou pegar meus cílios e colar aqui, ó. Só no finalzinho. Olha só. Que lindo. Ih, gente, eu vou querer só usar essa maquiagem agora. Vou unir meus cílios agora um no outro. Vou pegar um pouquinho da pastinha de novo, do sobrancelho. E vou escurecer a raiz dos cílios agora, onde tá sujo de cola. Agora, gente, o grão final é a boca. Claro, boca bem carnuda. Vou usar a lápis da Masco, da Mahave. E vou fazer o contorno do meu lábio saindo pra fora, tá? Agora eu vou pegar um corretivo, gente, ó. Que ele é em formato de batom. Eu faço esse truque praticamente em todas as bocas que eu faço. Vou passar por dentro, ó. E agora mistura isso. Gente, prontíssimo o nosso Fox Eyes. Vocês gostaram, gente? Eu tô apaixonada nessa maquiagem. Apaixonada. Vou colocar o antes e depois pra vocês verem aí. Que diferença. Olha só, gente, como que dá uma levantada no nosso rosto. É uma cirurgia mesmo essa maquiagem. Tô apaixonada. Fica muito chique. Clean. Tipo, nasci assim. Olha. Eu amei de verdade, gente. Vocês gostaram? Se vocês tiverem ficado com dúvidas, vocês podem deixar o resto com todo mundo aí nos comentários. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Tá bom? Se inscrever no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri